Na Totopé Malha, só produtos Hering, você encontra uma variedade de roupas pra crianças, pra adultos e com aquela qualidade, né, dos produtos Hering que já existe mais de um século. E aquela camiseta básica que é muito gostosa, agora pra essa estação, primavera, verão, tamanhos PMG, a regata branca, R$ 2,80. Por esse mesmo preço, você pode levar uma branca como essa aqui de manguinha, que é indispensável. Agora, a partir daí, você encontra todas essas cores com outros preços também aqui na Totopé Malha, só produtos Hering. Essa camiseta aqui, olha, muito gostosa, inclusive com detalhe dos botões, ela é a golinha careca, a partir de R$ 7,90, também nos tamanhos PMG. A partir daí, você tem outros modelos, tem assim com bolsinho, tem estampada, quer dizer, variedade tem bastante. Olha essa aqui, bonita, pra essa nova estação do ano, né, vale a pena você vir, dar um pulinho aqui e já comprar pra família inteirinha. Essa polo também tá muito bonita e vai bem, né, médico, dentista, nós mesmos que sempre gostamos de usar uma roupa mais clara. A partir de R$ 10,80, você tá levando uma como esta aqui, também nos tamanhos PMG. E tem todas essas cores com outros preços pra você já escolher. Se quiser, outros modelos tem também. Olha essa como tá bonita, coloca com uma calça jeans ou esta aqui pro verão, fica um arraso realmente. Tem outros modelos, então vale a pena você vir e conferir. Esta tá muito gostosa também. Sabe aquela malha levezinha que vai bem pra colocar com uma calça jeans, fica super gostoso do corpo? R$ 4,40. A partir de R$ 4,40 você leva como esta aqui. E a partir daí tem outras cores com outros modelos e outros preços também aqui nessa sua permalha, só produtos da Hering. Segunda, sexta, das 10h da manhã até as 7h da noite. Sábado, das 10h até as 6h. E no domingo tem uma loja que é da Rua Tuiuti, 2519, que abre das 10h da manhã até as 6h da tarde. E tem na Rua Tuiuti, também, que mesmo endereço, no 2753. E na Rua Monte Alegre, 372, em Perdizes. E logo, logo, eles vão ter uma loja nova lá em Guarujá, viu? O telefone daqui, 293 1527 653637. Tato a pé, malha, só produtos Hering, que você sabe que é de qualidade, que já existe há mais de um certo. Vem que você vai ver.